Música Maestro! Geral! Vários homens, bomba, 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 bomba Aqui, vários homens, bomba, bomba, bomba e bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba E vários homens, bomba, bomba, bomba e bomba lá Hoje eu tô pensadão carregando vários peites É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente Os bando tá tipo bombias, viram bombum, granada Vai taca, 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 taca Esse vem! Beleza! Tá querendo o que tá! Só que tu não entende nada Se quiser pode vir que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela O que é a potência é o quê? É a potência! Vai! Vai! Taca, 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 taca Vai! Taca, 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 taca... Taca, 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 taca Pisadinho Pisadinho Vamos, galera!